Estamos chegando aí no feriado do dia 12 de outubro, amanhã, depois de amanhã é feriado, então junta com sábado, com domingo, feriado prolongado do dia 12 de outubro. Além de ser um feriado católico, é o dia das crianças. E aí pais, mães, tios, padrinhos, vovós, vão todo mundo para a rua comprar presente para a garotada. Como é que está a expectativa para essa movimentação? Será que vamos ter um crescimento nas vidas? Tiago Mello ao vivo traz informações para nós no centro da capital terezinense. Boa tarde, Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. O dia das crianças para o comércio é a última grande data antes do Natal, que é a data comemorada pelos empresários, que é a data quando mais se vende. Aqui em Teresina, o comércio vai funcionar em horário especial, nessa sexta-feira. Vamos, inclusive, já alertar aos nossos telespectadores que no centro, na sexta-feira, o comércio funcionará pela manhã e parte da tarde, até as quatro horas, portanto, dezesseis horas. Os shoppings vão funcionar em horário especial, portanto, abrindo a partir das quatorze horas, duas da tarde. Os supermercados abrem em horário normal e os bancos, vale ressaltar, não abrem. Os bancos estarão fechados. E, depois do dia das crianças, no caso, no dia 13, o funcionamento no comércio é normal. A gente passa a conversar, a partir de agora, com o Tertulino Passos, é o presidente do sindicato dos dirigentes lojistas, o Sindy Lojas, saber dele, como é que está a expectativa, a expectativa de percentual, de aumento no percentual de vendas em relação ao ano passado, como é que os empresários estão vendo essa data nesse ano de 2018? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, então, é uma expectativa boa, né? A gente está com a expectativa de crescimento, né? Diferentemente do ano passado. O ano passado, nós tivemos uma queda de 8%. Esse ano, nós estamos prevendo um acréscimo em torno de 5% em relação ao ano passado, né? Essa é a nossa previsão. Até porque a movimentação do comércio, desde o final da semana passada, ela tem se mostrado positiva, né? Daí que todo mundo está animado para que a gente possa estar atingindo os nossos objetivos, que é exatamente a nossa meta de crescimento, recuperar um pouco daquilo que já foi perdido. Então, já se percebe um aquecimento no comércio, mas exclusivo para quem trabalha com artigos infantis? É. Infelizmente, é só para quem trabalha com esse arquivo. Lógico que os outros setores também, ele tende a vender um pouco mais, porque a pessoa termina encontrando alguma coisa que tenha necessidade ou que esteja precisando. Termina acontecendo as vendas, mas esse crescimento é só exatamente para esse setor, do setor de brinquedos, né? Que é exatamente o setor que mais é mais procurado agora, nesse momento, né? Pela experiência do Cinde Lojas, tem muitas novidades no mercado. O que mais sai? Bom, o que mais sai realmente são os brinquedos, né? Agora, os brinquedos são aqueles brinquedos mais populares, né? Não estão saindo aqueles brinquedos mais caros. São aqueles brinquedos mais populares, são os brinquedos mais procurados, são os brinquedos que já estão sendo bem mais vendidos, né? O que também está sendo bem atrativo, também, para que o consumidor está sendo bem aceito, são algumas promoções que estão acontecendo, né? Em algumas lojas e também em relação aos parcelamentos, né? Algumas lojas, quando os valores são maiores, tem aqueles parcelamentos um pouco maiores, para que possa o consumidor levar aquele brinquedo para o seu filho, né? Você falou em promoção, certamente o telespectador já ficou de orelha em pé, querendo saber o que é, que tipo de oferta é essa que está sendo oferecida para atrair. Bom, são exatamente aqueles produtos que já estão na prateleira. Há mais dias ali, que não foram colocados agora, então esses produtos, normalmente, eles estão em promoção. Então, a maioria das lojas já estão fazendo isso, estão colocando, ou então eles estão, desses produtos, estão colocando um prazo maior de pagamento, para que o consumidor possa estar aí fazendo as suas compras, né? Então, isso que está sendo feito, que está sendo, pelo lojista, colocado para o consumidor, né? Muito obrigado, Tertulino, pelas informações. E lembrando que hoje, amanhã, o comércio abre normalmente, então, se você não quer enfrentar aquele transtorno de uma eventual demora, por conta do aumento na movimentação, deixando para a última hora, você pode se antecipar. João Elson.